Olá, boa noite. O Redação TVE está no ar. E hoje começamos falando de filhos e lembrando um pouquinho do passado. Porque depois da Segunda Guerra, o mundo viveu um fenômeno demográfico marcante que nomeou toda uma geração, a geração baby boomers. Mas o que isso tem a ver com o presente? É que agora a Organização Mundial da Saúde estima que vai haver uma nova explosão de nascimento de bebês. Na reportagem, você vai acompanhar histórias de mamães grávidas, de como elas estão fazendo o pré-natal durante a pandemia. Fim da Segunda Guerra Mundial. Os países do lado dos aliados, como Estados Unidos, França e Inglaterra, iniciavam uma nova fase. Aquele clima de incerteza e medo da guerra veio a ser substituído por uma euforia, uma esperança pelo futuro. Junto com a expansão econômica, outro fenômeno marcou a época. Uma verdadeira explosão demográfica entre 1945 e 1964, que nomeou uma geração de bebês. A geração baby boomers foi particularmente confinativa às mulheres, porque essas mulheres assumiram nas indústrias o trabalho dos homens que tinham ido para a guerra. Agora, então, toda uma campanha estava em voga para que elas retornassem a seus lares e assumissem seus papéis como mãe e esposa. Doze milhões de soldados agora retornavam para assumir seus postos de trabalho e desenvolver uma família. Os cenários são completamente diferentes. A pandemia sequer terminou e nada se compara com o período do pós-guerra. Mas populações de baixa e média renda de 114 países podem trazer ao mundo 7 milhões de gestações não esperadas. A estimativa é do Fundo Populacional da Organização Mundial da Saúde, que alerta que 47 milhões de mulheres mais carentes deixarão de ter acesso a métodos contraceptivos e ao planejamento familiar durante a pandemia. Mas, por outro lado, será que o desejo de ter um filho foi adiado? Quem já não ouviu a aposta de Senso Comum, seja nas redes sociais ou numa conversa entre amigos, de que teremos um verdadeiro boom de bebês da quarentena? Hum, Renan, quem cria um, cria dois? Claro! A Gisele e o Renan tinham planejado dar um irmão ao Bernardo em 2020. E como estavam tentando, a Betina nem deu tempo para a família talvez repensar. A gente se descobriu na, sei lá, segunda semana de quarentena grávida. E daí isso seguiu nesse plano. Foi um momento de muita felicidade. Mas também, quando tudo começou, quando a gente descobriu, a gente achou que isso ia ser muito rápido. Que, tipo, sei lá, em 30 dias, 40 dias, isso tudo ia acabar. Não foi bem assim, né? É, não passou logo. Para a família da Thaís e do Alexandre, a pandemia veio com dificuldades para os negócios. Mas também com uma doce surpresa. Comemorada pelos manos Alexia e Bruno. A ideia era encerrar a fábrica, né? E aí veio a Melissa. Primeiro foi um susto para a gente, né? Porque tu imagina, eu tenho uma escola, então a gente está passando por toda aquela questão financeira horrível. Depois que passou o medo, né? Aí veio, assim, essa coisa gostosa. E agora, ambas as famílias vivem a experiência de um pré-natal com regras de bandeira vermelha. O momento da ecografia, da soma, é sempre muito esperado, né? Eu acho que é o momento que o pai participa, que ele vê, que ele entende um pouquinho do que é a gestação, né? Então, no início ele não pôde em nenhuma comigo. E era complicado, assim, né? Porque a gente tinha uma expectativa, até porque eu tive que fazer um acompanhamento. Então, tu se sentia meio sozinha. Para mim é super difícil, porque eu já tive três perdas de gravidez, né? Antes dos meus filhos. Eu descobri que eu tenho trombofilia. Quando eu chego, eu estou com a mão suando, né? Sempre. Não tem como não ter esse medo, né? Mas é o melhor, né? Porque assim eles conseguem evitar que tenha menos pessoas na recepção, né? Que circule menos gente. Então, tá sendo bem tranquilo o uso de máscara o tempo todo, o álcool gel. As dúvidas das limitações e a certeza de um amor incondicional cercam esses bebês da quarentena. Se tu ficar pensando nisso, que como que vai ser lá em dezembro? Será que a minha família vai poder estar lá no vidro para olhar quando ela nascer? Ou será que meu marido vai poder entrar? Enfim, né? Eu tento não pensar muito nisso. A gente cria muito amor o tempo todo, curtindo cada momento, cada chutezinho, cada sensação nova que surge. Ai, eu até estava brincando com a minha médica, assim. Ai, eu tenho uma alegria de vez em quando, que até, pelo seu Deus. Mas dá uma paz, né? De saber que tem uma sementinha nascendo, que vai vir mais um anjinho, né? É uma coisa muito boa, assim. Com certeza. Mas, afinal, quais os riscos que o coronavírus representa para as gestantes e para os bebês? E como se prevenir? Quem vai explicar para a gente é o chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Moinhos de Ventos, de Porto Alegre, o obstetra Edson Vieira da Cunha Filho. Doutor Edson, o que a gente sabe até agora, com base nas pesquisas, a Covid-19 traz riscos adicionais para as gestantes, puérperas? Boa noite. Oi, boa noite, Dalva. Infelizmente, a gente está passando por um momento de muita desinformação ainda relacionado a essa pandemia, né? É um vírus novo e vírus novos, eles costumam ter comportamentos diferentes. Então, é preciso que se manifeste num grupo determinado de população e a gente poder estudar dentro dessa população o que está acontecendo. Infelizmente, os vírus, eles têm uma capacidade de mutação muito rápida e acelerada e, muitas vezes, quando a gente descobre o comportamento, descobre o que está acontecendo, já se tem surpresas de novo nessa evolução. O que a gente tem até agora e se começou muito lento, hoje em dia a gente tem uma meta-análise, um estudo grande publicado. Na verdade, não é nem uma meta-análise, é um estudo da população americana e é público para todos que quiserem abrir. Aqui está no site do CDC, o CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, onde eles publicaram estudo com 8 mil gestantes, porque até então a gente acreditava, olha, o Covid na gestação, ele não tem aumentado o aborto, não tem aumentado a malformação, não tem tornado a grávida um grupo de maior risco. O que esses dados do CDC, eles nos mostraram? Eles nos mostraram que, sim, as grávidas internam 5 a 6 vezes mais do que mulheres não grávidas, comparadas pela mesma idade, pela mesma faixa etária. Essas grávidas que internam, elas acabam indo mais para UTIs. Dentro dessas grávidas que vão para UTI, elas acabam mais em ventilação mecânica, mas, comparativamente, a mortalidade materna nesses dois grupos não foi diferente. Então, o vírus, ele pode ter um comportamento um pouquinho mais agressivo na gravidez? Eventualmente, até pode. A gente sabe que a grávida é um grupo especial de população que possui a imunidade um pouquinho modulada, um pouquinho deprimida, até mesmo dizendo, para não haver rejeição do próprio feto. Então, pode, sim, se tornar um pouquinho mais grave. E a gente tem toda a modificação corporal que a grávida tem, refletindo muito do ponto de vista cardiovascular e respiratório. E até mesmo a compressão pulmonar por um útero que fisicamente ele está crescendo, mecanicamente ele está aumentando, isso pode, eventualmente, refletir numa dificuldade respiratória um pouco maior, e isso significar esse aumento no número de internações em UTIs e ventilação mecânica civil nessa população americana. O que a gente vê da Alvaié é que, até agora, o que a gente tinha de dado científico eram de países ricos. Era onde a doença estava concentrada. A doença estava concentrada na Europa. Então, a gente tinha dados italianos, alemães. A gente tinha dados de Londres. A gente tem dados americanos, do Japão, da China. E pouco se tinha dado de países em desenvolvimento. Então, a doença agora, ela entrou num ritmo de crescimento bastante grande em países como Brasil, Índia, Rússia, México, África do Sul. E eu acredito que as publicações mais recentes dessas populações desses países em desenvolvimento vai nos mostrar um pouquinho melhor de como o vírus vai se comportar na nossa população. Porque a gente não pode comparar a grávida de um país em desenvolvimento com grávidas de países desenvolvidos. Aí já tem um viés de seleção também. Doutora Edson, tem um estudo, inclusive, do mês passado que apontava que 77% das mortes de gestantes e puérperas de todo mundo estaria acontecendo aqui no Brasil. E algumas pessoas relacionavam isso com o descuido do pré-natal porque muitas gestantes teriam medo até de sair de casa e acabavam, no meio da pandemia, não tomando os devidos cuidados. Qual é a sua avaliação? Existe algum motivo especial? E as dicas também que você daria para que todo mundo faça o acompanhamento necessário? Dá o vacinho. Esses dados que foram publicados, eles realmente são alarmantes e a gente tem que se atentar um pouquinho à fidelidade da informação que está ali contida. Certamente existiram mais mortes do que foi notificado. Muitas dessas mortes que ocorreram em casa e que às vezes tu não encontra a causa e tu não vai atribuir ao Covid. Então existe sim uma subnotificação da doença muito grande em nosso meio. Mas às vezes até mesmo vieses e conflitos políticos que ocorrem muito no nosso país podem levar a falsas interpretações desse dado. É um dado alarmante e de certa forma vergonhoso. Tem um dado da população americana que hoje já está em 17, mais ou menos 17 mil grávidas catalogadas com 37 mortes apenas de grávidas. E a gente tem mil e poucas grávidas aqui na população brasileira já chegando a 200 mortes. Esse trabalho que tu referiu tinha 970 grávidas com 124 mortes. Isso pode refletir algumas coisas. Pode significar que o vírus chegou no nosso país, talvez, já com algum certo grau de mutação, e uma virulência maior? Pode. Pode refletir um pré-natal inadequado de nossa população? Pode. Pode refletir que a nossa grávida possa ter mais déficits nutricionais, mais déficits imunológicos? Pode. Esse dado vem muito de população da região sudeste, mas principalmente constituído por grávidas do nordeste e do norte. Então ele não se equipara muito à nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, onde a doença estava ainda, de certa forma, mais controlada. E dicas, são as dicas daí realmente iguais da população em geral, para a gente não contrair a doença. Ambientes sempre arejados, o álcool gel, a máscara, evitar aglomerações. É isso aí. Cuidar também da saúde mental e vamos lá, vamos focar no que tem de positivo na pandemia, cuidar de quem está vindo por aí, né, doutor Edson? Muito obrigada pela sua presença, participação aqui à distância no Redação TVE. Boa noite. Obrigado. Boa noite. E agora nós vamos fazer uma atualização dos dados mais recentes da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. O número de óbitos de pacientes com Covid-19 subiu hoje para 2.584, 44 confirmados nas últimas 24 horas. Ao todo, 92.560 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. De ontem para hoje, a Secretaria Estadual da Saúde contabiliza 2.789 novos casos. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 77,4%. Mas, em algumas cidades, a situação é mais preocupante, na capital, por exemplo, a lotação beira os 90%. Já em Pelotas, a capacidade na UTI Covid adulta está esgotada. Novos pacientes precisam ser encaminhados a outras cidades e hospitais de pequeno porte que atendem pelo SUS vão passar a receber pacientes que precisam de cuidados prolongados. A ideia é desafogar aqueles hospitais que são referência para o tratamento do coronavírus. A medida foi anunciada hoje pelo governo do estado em live em que é feita uma atualização dos números da Covid-19. Os pacientes que seriam transferidos para esses hospitais menores são aqueles que estão em enfermarias ou então prestes a receber alta dos leitos de terapia intensiva nos hospitais de referência. Para isso, o Rio Grande do Sul vai receber o repasse do Ministério da Saúde de R$ 16 milhões para a disponibilização de 965 leitos em 25 hospitais de pequeno porte. O governador Eduardo Leite também falou nessa live sobre a polêmica da volta às aulas. Ele disse que esse retorno depende de uma série de fatores. Vamos ver aí um trecho da fala do governador. Se os indicadores permitirem, se os prefeitos entenderem que é possível dar este passo, se houver com os especialistas também esse entendimento, a gente pretende fazer esta abertura de forma escalonada, em que as escolas de educação infantil poderiam retornar primeiramente, se os pais quiserem enviar os seus filhos, se os prefeitos quiserem abrir essas escolas, se uma série de condicionantes aqui que ninguém vai ser obrigado a colocar os seus filhos nas escolas de educação infantil. A sexta-feira vai ser marcada pela instabilidade aqui no estado e tem previsão de chuva volumosa. O Instituto Nacional de Meteorologia também alerta para o risco de temporais, com raios e ventos fortes de até 100 km por hora na metade norte. A temperatura sobe e as máximas ultrapassam os 20 graus na maioria das áreas. Porto Alegre vai ter um dia chuvoso. Os termômetros variam entre 13 e 21 graus. Em Santo Ângelo, nas missões, a mínima será de 10 e a máxima chega aos 23. Já na campanha em Dom Pedrito, as temperaturas ficam entre 11 e 21 graus. Depois do intervalo tem cultura. A gente vai saber como é que vai ser a edição deste ano do Noite dos Museus. E tem ainda a nova música do Yamandu Costa. A gente já volta. O Redação TVA está de volta e hoje tem dica de cinema. É com o montador Alfredo Barros para o seu final de semana que está chegando. Confere aí. Eu assisti há pouco tempo o filme Histórias que o nosso cinema não contava. Na verdade o não está entre parênteses. Seria História que o nosso cinema contava. E tem um não entre parênteses. Então fica Histórias que o nosso cinema não contava. É um filme que eu achei maravilhoso. É um mergulho na história do cinema brasileiro. Pegando aquela época dos anos 70. Que é uma cinematografia que hoje é muito pouco... As pessoas falam mal desse período de cinema. Porque é a época da porno chanchada. Então é um filme que faz uma compilação de vários filmes desse período da porno chanchada. Criando um roteiro que ele é muito interessante porque ele vai pegando por temas. Ele vai entrando no tema, entrando na política. É a coisa da relação de gênero e tal. E vai navegando nesses temas. Misturando pedaços de vários desses filmes desse período. Então é muito interessante. Principalmente para quem gosta de cinema brasileiro. Mas para quem não gosta também. Vocês vão se surpreender com esse filme. Porque esse período da porno chanchada que é tão, às vezes, destratado. Hoje você pensa que o cinema brasileiro era pobre. Para as pessoas que não conhecem muito esse período. Tem uma imagem ruim. É muito surpreendente a qualidade dos filmes. Qualidade não tanto no sentido técnico. Porque a gente melhorou muito nesse sentido no cinema brasileiro. Mas a qualidade de abordagem. O humor. O humor escrachado. É um filme que tem muito a ver com a cultura brasileira. O filme é da Fernanda Pessoa. Bem parecido com o nome do poeta. Fernanda Pessoa. Montado pelo Luiz Cruz. Montagem excelente. Por sinal, maravilhosa. E tem uma coisa interessante que eu li sobre o filme. Depois é que ele é uma produção quase toda, assim, predominantemente feminina. E esse período da história do cinema, dos filmes da época da porno chanchada. Assim, 100% era dirigido por homens. Então tem um olhar feminino ali. Tem uma subversão, assim, que acontece nessa coisa, assim, de como que a mulher era tratada nesses filmes. E tudo que é muito interessante é essa maneira de refletir, assim, sobre essa cinematografia, né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão adorar. E valeu, então. Boa sessão para vocês. E devem durar seis meses as obras de revitalização do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o MARGS. Os recursos vêm de um fundo federal e foram liberados neste mês. Somam mais de 4 milhões e 700 mil reais. O investimento previsto é na climatização geral e na restauração de diferentes espaços do prédio, localizado junto à Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Os Institutos do Patrimônio Histórico e Artístico da União e do Estado vão supervisionar os processos. O projeto de revitalização estava pronto há sete anos. E com a restrição na circulação de pessoas, vários eventos conhecidos do público acabaram precisando deixar de acontecer, né? Pelo menos presencialmente. Mas tem um que pretende fazer uma programação híbrida, misturando um pouquinho do virtual com o presencial. É a Noite dos Museus da Capital que vai lançar amanhã uma plataforma virtual, uma plataforma digital para os seus frequentadores e para o público em geral, claro. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a gerente de conteúdo do portal, a Tatiana Cruz. Tatiana, esse ano a proposta, em função da pandemia, é claro, precisa ser diferente, né? Começando aí pelo conteúdo da plataforma digital que está sendo lançado. Qual é a proposta e o que as pessoas vão poder encontrar nele? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todo mundo. Na verdade, a plataforma, ela chega como um espaço, assim, que faz com que a nossa noite, que é tão querida aqui em Porto Alegre, né? Que mobiliza tanta gente e até aglomera muita gente no centro, possa existir no tempo e no espaço. Ou seja, qualquer pessoa que fale língua portuguesa, que leia o português em qualquer parte do mundo, em qualquer horário, em qualquer dia, pode acessar conteúdo de arte, de música, de dança, enfim. Tudo aquilo dos museus, inclusive, que a gente presencia naquela noite que é super amada dos gaúchos. Então, essa plataforma vai trazer informação, vai trazer notícias, inclusive, vai trazer informações sobre editais, licitações e muito conteúdo interativo também sobre nossos podcasts no Spotify. A gente vai ter vídeos conversando com gestores culturais do Brasil. Inclusive, a gente vai ter o Danilo Miranda, que é o diretor do Sesc de São Paulo, já falando na estreia. E ele, na verdade, tem 40 anos quase de história na cultura, por exemplo. Então, ele vem trazer um pouco de um panorama para a gente. O que o portal é, na verdade, é o Noite dos Museus Estendido. É como se a gente pudesse, num lugar, nos reunir com os amigos que gostam de cultura, que é o que a Noite dos Museus faz, né? Curtir a arte, curtir música, sem ter necessariamente que estar no presencial, só naquela noite. Embora a nossa noite a gente vai tentar manter de alguma maneira, como tu já adiantou. Tatiana, a gente está vendo, inclusive, no ar, algumas imagens do evento do ano passado, né? Um evento que reuniu aí mais de 100 mil pessoas. Mas esse ano a proposta vai ser um pouquinho diferente. O que você já pode antecipar para a gente dessa mistura de presencial com virtual? Eu sei que vocês ainda estão nos preparativos, mas como é que vai funcionar a princípio? Bom, em primeiro lugar, é um grande desafio, né? Porque vocês viram nas imagens como a gente mobiliza a gente realmente no centro, né? Como Noite dos Museus é querido. Então, na verdade, é um grande desafio para nós, mas a gente resolveu encarar. E a gente não quer fazer um evento totalmente online e nem ser responsável fazer um evento presencial no momento que a gente não pode fazer. Então, eu não posso te adiantar muitas novidades, até porque algumas das nossas ações, elas justamente ficam nessa suspensão, nesse momento de não dizer para não aglomerar. Então, vocês vão ter que aguardar e ver lá no dia 21 de novembro, o Noite dos Museus vai ao ar, de alguma maneira presencial, que é isso que a gente está trabalhando, e também online, porque a gente sabe que o digital agora consegue fazer com que a gente mobilize também toda essa questão da arte, né? Mas vai ser muito lindo. A gente tem várias novidades já para divulgar daqui um pouco. Eu só não posso contar agora, senão eu vou colocar em risco também essa questão da aglomeração, né? Tá certo, vamos. Fica aí um suspense para as pessoas ficarem atentas às notícias. Outra coisa que me chamou a atenção, Tatiana, com relação ao conteúdo da plataforma que está sendo lançada, é que as pessoas vão poder fazer também um tour virtual por diversos museus do mundo. Explica melhor. Isso, a nossa equipe, uma equipe maravilhosa de jornalistas, né? De editores, o Roger, Lerina, Bruna Paulin, Cristiane Marçal e o Gustavo Foster, por exemplo, nossos repórteres e jornalistas, eles estão buscando conteúdo digital. Então, na verdade, a gente sabe que agora, na pandemia, a arte meio que é remédio, assim, que cura, que faz com que a gente segure a onda também, né? Então, os museus, eles, para o nosso público, a gente tem um carinho enorme pelos museus. E a gente gostaria de trazer os acervos digitais dos museus para dentro de casa. E é possível. A gente está disponibilizando amanhã uma matéria especial já no nosso portal, oportunizando, assim, que as pessoas entrem nesses links e acessem os acervos e possam estar perto desses museus, mesmo que a gente não possa viajar, infelizmente, enfim. E nem os nossos museus aqui de Porto Alegre, nesse momento, né? Então, que a gente possa ter acesso. Na plataforma também, a gente tem todos os museus aqui do Rio Grande do Sul, também de Porto Alegre, para acessar. Fora outros conteúdos bem interessantes, playlists, podcasts, como eu falei. E outra coisa também importante de mencionar, Dalva, é que está nascendo esse ano o Instituto Noite dos Museus também, que é um espaço lá no quarto distrito, que se propõe a ser um centro, assim, educativo e cultural que desenvolva também a arte e a cultura, o acesso à arte e à cultura. Então, isso também teremos novidade esse ano. Acho que é legal, porque é um legado para a cidade, né? Com certeza. Muita novidade surgindo aí. Vamos aproveitar, então, já que vai ser virtual, pelo menos vai ficar disponível o ano todo bastante informação sobre arte e cultura nessa plataforma que a gente acabou de divulgar. Tatiana, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Redação TV. Boa noite, sucesso aí com os projetos. Obrigada, tchau. E o programa está chegando ao fim. Para encerrar, a gente tem hoje a música nova do violonista Yamandu Costa. Ele que é gaúcho, de passo fundo, atualmente mora em Lisboa, lá em Portugal. Feitiço de Nazaré é uma homenagem ao compositor Ernesto Nazaré, que é um dos grandes nomes da música instrumental brasileira. E é assim que a gente se despede, então. Lembrando que, a seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Também tem as aulas do Pré-ENEM. O Redação TV volta amanhã, às seis e meia da tarde. Eu espero você. Se cuida e até lá. O Redação TV volta amanhã, às seis e meia da tarde. Se cuida e até lá. Se cuida e até lá. Amém.